Fala galera, o Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês novidades aqui no Forza Horizon 5, mano E finalmente vai sair uma DLC da Hot Wheels, mano O Forza Horizon 3 na Hot Wheels era indecente, era lindo, coisa mais maravilhosa do mundo Pra mim uma das melhores DLCs que já foram feitas depois da do Veloz e Furioso do Forza Horizon 2, beleza? E mano, a gente vai vir aqui na íntegra porque acabou de sair o clipe E mano, o Fuzete também tá muito animado, né Fuzete? Manda um salve aí pra rapaziada Não, tô de massa, nem vou falar nada que eu não vou xingar aqui, não, verdade não Vamos lá, mano, ó, eu vou mostrar primeiro o clipe e depois a gente vai comentar sobre, beleza? Vamos lá então Ai papai Nem queria, nem queria Nada, aí tava esperando Nem tava esperando Eita, ó o Camaro, viado, o Camaro, eita Velho, olha esse cara, vai ser quase dito, quase certeza Vai ser, olha o acelerência, meu, acelerência Caramba, velho, não, mano, não tô botando fé, velho Não tô botando fé, mano Cara, o quanto nós esperamos pelas aceleracers, velho, nem, nossa, velho Esse ele tá lindo, mano, ele tá aí, ele tá lindo, velho Olha isso, mano Caramba, velho Olha, olha, mano, que doideira, vai ter umas paradas novas, mano Nossa, velho Ué, que isso? Você viu um jeep ali? Um jeep, um jeep boni-shark Um jeep boni-shark Não, eu conheço, meu primo, tem o miniatura desse aí, velho Você tem miniatura 11, velho? Pera aí Caramba, mano, isso aqui vai ser muito da hora, velho Vai ser muito da hora Olha, eu fiz esse mil, velho, que da hora Ó, 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 você viu o que que passou ali? Você viu o que que passou ali? Aqui, aqui, aqui É isso, velho É aquele carro do filme, do, 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 da seriezinha, do desenho Do menino Exato É, olha aí Olha lá, essas coisas, velho Nossa, mano, eu tô apaixonado com isso aqui, velho É isso aí, galera, dia 19 de julho De julho, 19, nós estamos em junho, né? Dia 19 de julho de 2022, vai pra Xbox, PC E, mano, é eu falar um negócio pra você Eu gostei muito da Lego do Forza Horizon 4 Achei muito bacana, tá ligado? Mas, assim, a do Hot Wheels, mano, ela sempre mexeu comigo Eu era apaixonado com a do Hot Wheels do Forza Horizon 3, tá ligado? A do Velozes do Forza Horizon 2 foi a melhor Vou falar assim Foi a melhor, Fuzete, tá ligado? Não, concordo, eu concordo Foi a melhor Mas, assim, a do Hot Wheels do Forza Horizon 3 foi a segunda melhor, mano E agora eles vão mandar de novo, tá ligado? Vamos dar uma olhada nos carros que a gente viu aqui A gente viu o Camaro, tá ligado? Quem mais que a gente viu? A gente viu aquele carro do filme Do filme, não, do desenho O Acelerace, né? Que nem pode falar nada Que o bicho é... Nossa, velho O bicho é lindo, tá ligado? Nossa Senhora Aqui E é esse carro aqui do menino, Su Esse carro aqui que é o do menino, não é? É, eu acho que é CL mesmo É Sabe qual que é a série que eu tô falando com você? Do desenho? Eu assisti quando era pequeno, pô E esse Boni Shark gigantão aqui? Eu conheço, eu tive uma miniatura dessa Não, meu primo teve, é muito legal Nossa, mano Olha o tamanho do bagulho que a gente vai brincar, viado Olha as pistas, velho Que da hora, velho Olha as cromadas Dois looping aqui Pô, será que a pista cromada vai ter um outro tipo de pista? Ela vai tracionar menos? Vai tracionar mais? Vai ter um pneu pra ela? Ou vai colar no chão, tá ligado? Ou o carro vai colar... Se tiver um pneu pra ela, um pneu específico Que nem no Acceleracers É, não No Forza Horizon 3 também tinha um pneu Hot Wheels, pô Tinha pneu Hot Wheels No Forza Horizon 3 tinha pneu Hot Wheels Aqui também, eu acho que vai ter Eu lembro, velho É, eu lembro Nossa, olha isso, mano Olha isso, velho Que doideira, mano Que bonita, cara Olha só Tá muito bonito, mano Tá muito bonito, mano Tá muito bonito Com a primeira DLC, hein Nossa Olha isso, velho Olha a lava, mano Eu lembro Eu lembro que no Hot Wheels do Forza Horizon 3, mano Tinha até dinossauro, tá ligado? Você passava o dinossauro Vlá Sala no Acre Aqui eles tinham que ter aquele tubarão da pista Sabe qual que é aquele? Como é que é o nome da pista? Tá ligado O pista do tubarão, tá ligado? Ajudou demais, mano Nossa senhora Eu voltando a ser menino, mano Olha lá Tem os Speed, né? Também Mas esse Speed é meio troll Nessas subidas ele perde velô Por isso que tem esse Speed Olha lá E essa pista aqui, velho Essa pista aqui Eu não sei Curioso Curioso Eu tô curioso, mano Pra descobrir o que aqui vai ser Mas assim É um imã? O que que lá é? Eu acho que é um imã, mano Eu tenho Ó, peraí Passou um bagulho Ó Esse aqui Indo pra lá Indo pra cá Que doideira, mano De lado ainda, tá ligado? Indo pra lá Indo pra cá De lado Caramba, velho Muito bacana Muito bacana Essa pista Essa pista prateada Que a gente não sabe O que que vai rolar, né? É Mas, mano Tô empolgado Só de ter aquele acelerência ali E esse carro aqui Só de ter aquele acelerência E esse carro aqui Pra mim Eu já tô de boassa Com certeza Nossa senhora Mas assim Pretende ser 10 barra 10, mano Essa DLC aqui Caramba, velho Olha que doideira, mano Ó os loops, mano Dentro, passando no meio É isso, velho É isso que a gente tá Mostrando pra vocês hoje Espero muito que vocês gostem Porque eu tô muito empolgado Com essa Hot Wheels aqui Mano Lego Eu não sou muito fã Mas Hot Wheels, irmão Mas, cara Lego não é automobilismo Agora o Hot Wheels é Agora o Hot Wheels é, mano E olha as pistas, mano Que vai vir Tá ligado? O A Xbox tá de parabéns, mano Que essa DLC aqui Tomara que seja A melhor do que a do Forza Horizon 3 Aí eu vou ver O que que pega O que que vocês acharam Desse vídeo, mano Deixa aí nos comentários E é nóis, mano É nóis Eu só vou esperar Dia 19 aqui Pra gente tá postando Qualquer tipo de coisa Pra vocês aqui Show de bola Se você quer ver o vídeo Na íntegra Tá lá no canal da Xbox Beleza? É nóis Valeu E fui! Tchau